Usar cabelos compridos é um hábito tão antigo quanto a humanidade. Usar os cabelos com dreadlocks, essas mechas fechadas e cilíndricas, é um hábito tão antigo que é impossível determinar quando ele começou. Certo mesmo é que os dreads ficaram famosos pelos praticantes do rastafarismo, que não cortam o cabelo e a barba por questões religiosas. Mas nem todo mundo que usa dreadlock é rasta. Mas todo rasta usa dreadlock, entendeu? O maior divulgador da doutrina rastafari foi Bob Marley, o que leva o uso do cabelo a uma associação direta com o reggae. Mas nem todo regueiro usa dread, E nem todo mundo que usa dread curte obrigatoriamente reggae. Hoje em dia há pessoas de todos os estilos, classes sociais, etnias, sexos e preferências musicais aderindo ao cabelo dreadlock. Sempre gostei de dread, sempre tive a fim de fazer, eu conheci o trabalho da Ana pelo blog que ela tinha e resolvi fazer faz um ano já que eu tenho e eu acho super bacana. Sempre gostei do visual mesmo. Mas eu sempre gostei de dread pela cultura que tem, né? Eu acho bacana, é um estilo diferente, diferenciado das outras pessoas e é um pouco meio visto como feio pela sociedade também. E tem que mudar isso aí, né? Por isso que eu quero fazer, para mostrar para a sociedade que não é bem por aí. Primeira vez que tu colocou, voltando a Bento Gonçalves, como é que foi a coisa? Nossa, foi punk, assim. O pessoal tem bastante preconceito lá, que é uma cidade menor, mas aos poucos o pessoal foi gostando, foi perdendo um pouco o preconceito, pedindo a já que eu tinha feito, se interessado. E agora até tem bastante galera que veio aqui também fazer, porque gostaram. Tem bastante gente do reggae, tem galera até do pagode, hardcore, tudo, tudo, eles estão aderindo, né? Então, curtiram, acho que a história do dread. A popularidade das mechas cuidadosamente emaranhadas ajuda a derrubar preconceitos e estereótipos. E os dreads de manifestação religiosa e identidade cultural estão virando uma forte tendência estética, com salões especializados como este, onde a Anitta, que chegou a Porto Alegre há oito anos, faz os dreads apenas com o auxílio de uma agulha de crochê. Aí quando veio, começou a procurar, porque aqui ninguém trabalhava, né, a técnica da agulha, né, o pessoal fazia mais cera, ou natural mesmo, daí a gente começou a ver que não vai nada, né, só agulha, fica perfeitinho. A técnica de agulha, ela é a mais limpa, né, digamos assim, porque a cera, ela desprende cera no chão, na casa, na cama, nas roupas, e a agulha não, né, agulha é só costurando o cabelo com o cabelo mesmo. Então pode trocar o ritmo. Se tu ainda não te acostumou, vai assimilando a ver dreadlocks, balançando em cabeças ligadas não só ao reggae, mas também a cena independente, ao hardcore, ao thrash metal ou new metal. Enfim, pessoas diferentes, com ideias diferentes, e com padrões estéticos diferentes, e com bem menos preconceitos. Tu vê, hoje em dia, não é só no reggae, é até, como a Anitta falou, pagode e tudo, que é incorporar essa liberdade, né. Muito tem isso aí no movimento do Han Safari, tudo, né, cara. Então, tipo, e, como eu já disse, é uma emoção sentir aquilo ali que é teu, sabe, é teu, tu tá cuidando aquilo ali, como todo mundo fala, é difícil de cuidar, é bem mais difícil com esse cabelo liso do heavy metal, sabe. E o dreadlocks dá uma sensação muito de liberdade quando tu tá ali empolgando. E aí E aí E aí E aí